Tomou posse hoje a nova mesa diretora do Tribunal de Justiça da Bahia. A abertura da cerimônia foi ao som da banda da Polícia Militar. A cerimônia de posse da nova diretoria do Tribunal de Justiça da Bahia para o Bienio 2024-2026 foi apresentada nesta quinta-feira. A mesa do evento foi composta por autoridades como o governador Jerônimo Rodrigues, o prefeito Bruno Reis e o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes. Logo depois, os desembargadores do TJBA entraram no salão por ordem de antiguidade. Depois, foi a vez dos empoçados. O desembargador Nilson Soares Castelo Branco passou o bastão para a desembargadora Cíntia Maria Pina Rezende. Ela é a quarta mulher a assumir a presidência do Tribunal de Justiça da Bahia. O caminho será esse. A eleição da nova mesa diretora aconteceu no dia 14 de novembro. A escolha da presidente foi decidida em primeiro turno. O também desembargador Pedro Augusto Costa Guerra foi o único que concorreu com Cíntia Maria Pina Rezende. A mesa diretora da instituição será composta pelos desembargadores João Bosco, que assume como vice-presidente, João Alberto Serqueira, segundo vice-presidente, Roberto Mainardi Franck, corregidor-geral de Justiça, e Pilar Célia Tobiu, assume como corregidora das comarcas do interior. Tivemos, na relação desse ano com o Castelo Branco, a relação de autonomia, de reconhecimento e respeito ao lugar dos poderes, é um respeito constitucional. Quero manter, farei isso. Já me reuni com a presidenta nesse sentido, de poder continuar sendo parceiro. Desejar sucessos a ela e a sua mesa diretora e ao TJ do Estado da Bahia. Desejar sucessos a ela e a sua mesa diretora e ao TJ do Estado da Bahia.